Sauda a todos, com a paz do Senhor Jesus. Chegou meus filhos. Minha filharada aí, Jesus amado. Eu olhei já por você, falei assim, eu vou buscar meu filho, Senhor. Por favor. Cheguei aqui, encontrei o Rael ali sentado. Ai, que colírio para os meus olhos. Mais um filhão que Jesus me deu. Ele trouxe uma mensagem aqui segunda-feira, pastora, que eu fiquei remoendo a semana toda. Rael, Deus é contigo, meu filho. Deus é contigo. Que lugar, aqui só tem vasos separados. Vasos de honra para a glória e honra do nome do Senhor. Enquanto as meninas, sábado ali no armarim, deu um abraço em cada uma. Ai, aleluia, trouxe um abraço da Verônica para elas, que a Verônica lá da Baetepe perguntou por elas. Ai, eu falei que elas vieram aqui. Olha, Deus é lindo na nossa vida, maravilhoso. Enquanto a Heloísa estava aqui louvando, eu fui na passagem, Angélica, da viúva que foi enterrar o filho. Falei, Jesus, que é isso, Senhor? Ela já tinha passado por essa experiência. Quando o esposo morreu, de sair naquele cortejo, levando o esposo, mas como você falou aqui, não chegou o tempo de Jesus chegar. quando ela foi enterrar o esposo. Mas quando ela foi enterrar o filho, chegou o tempo de Jesus se apresentar. Maravilha, Angélica. Tudo é o tempo. É o tempo de Deus. Que eu e você possamos aguardar o tempo do Senhor. Ele vai chegar. Vai chegar a hora do teu milagre. Vai chegar a hora do meu milagre. Jesus vai chegar na hora certa. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Ontem, na escola dominical, a minha professora estava palestrando conosco. Ela falou que, alguns anos atrás, ela viu uma reportagem da Hebe Camargo quando ela estava viva. Então, uma moça evangélica, uma senhora, foi no programa dela dar uma entrevista porque a filha tinha sido assassinada. E ali foi entrevistada pela Hebe. E quando ela falou, a moça falou para ela, poxa, eu estou muito triste porque eu não queria perder a minha filha. Aí a professora falou que a Hebe falou assim, é, quem sabe o teu Deus chegou atrasado. Olha, que situação. Aí a esposa, a professora, foi falando conosco. Aí ela falou, alguém tem alguma palavra? Eu falei, professora, o problema é que ela foi falar com a pessoa errada. Foi falar com a pessoa errada. A Hebe, sabe? A Hebe, o evangelho para a Hebe? Hum, nem pensar. Mas se ela entrasse dentro do quarto dela e falasse, senhor, a minha filha tu levou. Por quê? Para quê? Jesus, eu tenho certeza que ia responder para ela. Mas muitas das vezes, eu e você, a gente abre a nossa boca para falar com a pessoa errada. E ele está dentro do teu quarto e vai falar com Jesus. Não fica abrindo a tua vida para ninguém, não. Fala com Ele. Ele está pronto para me ouvir, para te ouvir. Aleluia! Eu passei pela misericórdia seis meses no meu quintal, oração, fiz do quintal o meu monte. Tinha de angélica que eu nem orava, eu só gemia, gemia. Porque eu não tinha nem palavra para falar com Deus. Porque a vizinha tinha me dado a casa e houve lá uma calúnia contra mim, e ela falou, sai da casa. e eu fui para o camô falar com o papai. E em seis meses, antes de seis meses, no quinto mês, ela veio até mim e falou, vamos fazer um negócio. Tu não vai sair dessa casa. Vai para a casa de trás que tem três quartos, essa daqui é pequena, eu fico aqui na frente. E o Senhor me honrou para a glória e honra do nome do Senhor. Porque eu falei com a pessoa certa que está no céu, que não chega atrasado, que conhece a minha vida, é a tua vida. Confia no Senhor. Dê prioridade ao Senhor. Não fica cantando só, não. Ah, minha prioridade, minha prioridade, minha prioridade. E na hora do vamos ver, tu nega, tu dá as costas. Não faz isso com Deus, não. Ele é a minha, a tua prioridade. Honra a Ele, honra a Ele, que Ele vai te honrar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, Senhor.